Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, estou fazendo um videozinho aqui de preparativos aqui de viagem de São Paulo para o Nordeste. Estamos saindo aqui da cidade de Itacoaco, Setuba e vamos até Fortaleza. Vou mostrar para vocês aí o carro que a gente está viajando. Acho que muitos aí já conhecem, o Fiat Argo 2019, está com 55.000 km rodado. Hoje foi o dia de fazer a revisão do bichão aí, trocar óleo, trocar filtro, alinhar, balancear, dar aquela revisão básica para poder cair na estrada, ver se está tudo em ordem. E mostrar para vocês aí o carro, falar para vocês aí da rota que a gente vai fazer. Nós vamos fazer diferente esse ano, porque eu vou passar na casa da minha irmã, lá em Valparaíso, no Goiás. Então eu vou pegar a Marginal Tietê, vou sair aqui de Itacoacoa, no sentido da Marginal Tietê, vou pegar a Rodovia dos Bandeirantes, aí vou seguir até Ribeirão Preto ali, passar a divisa de Minas Gerais, de Minas Gerais ali com São Paulo, vou passar Uberaba, Uberlândia, Araguari, aí vou passar Catalão, no estado de Goiás, Cristalina. Aí a gente já chega ali em Valparaíso, que fica bem na divisa com o Distrito Federal. Aí de lá a gente vai passar uns dias, né? Depois a gente vai pegar a BR-020, no sentido Luiz Eduardo Magalhães, e vamos passar ali em Barreiras, na Bahia, aí pegar a BR-135, no sentido Piauí, passar Bom Jesus, Canto do Buriti, Picos, e vamos passar, aí cair no estado do Ceará, a gente vai passar a cidade de Itauá, Canidé, aí depois chega em Fortaleza. Em Fortaleza a gente vai andar mais uns 80km, mais ou menos, voltando, voltando no sentido Rio Grande do Norte, para poder chegar na cidade de Beberica, que é a cidade onde meus pais moram. Beleza, pessoal? Esse aqui é o carrinho que a gente vai viajar, né? Já está todo revisadinho, né? No ponto de colocar as bagagens e cair na estrada. Então, o videozinho aqui de preparativos aqui, só para mostrar aí para vocês aí, falar para vocês aí que a gente vai fazer uns vídeos na viagem aí, quem quiser acompanhar, seja bem-vindo, tá? E é isso aí, que Deus abençoe aí, que nos leve e nos traga em paz nessa viagem. Está indo eu, minha esposa e meu filho, né? O carrinho é pequeno, mas é só nós três dá para ir de boa. Aqui vai eu e minha esposa na frente, aí meu filho vai aqui no banco de trás, coloco sempre aqui só uma caixinha térmica aqui com as coisas geladas aqui para a gente tomar e umas frutas, né? Para a gente comer, umas besteirinhas também e o resto das bagagens a gente joga aqui no porta-mala, dá para ir de boa. Beleza, pessoal? Um abraço aí para vocês aí, ó. Fiquem todos com Deus aí. Ficou. Ficou.